Olá pessoal, bem-vindos para a ideia da semana. Vocês estão observando o que? Não estão vendo o bastidor aqui, né? É porque eu decidi, neste trabalho, apresentar primeiro o material, tá? Até vou colocar o bastidor para vocês verem como que se coloca. Ok, o seguinte, este trabalho aqui é um abacaxi, ele é estilizado, uma aluna apareceu para mim uma toalha quadrada com este abacaxi riscado e em dois cantos da toalha o abacaxi e nos outros dois cantos uma, acho que era cereja ou maçã com o peiro, enfim, não lembro mais arriscado. Riscado sabe de que maneira? Daquela maneira que se riscava antigamente e o papel era todo perfuradinho e passava uma graxa para transferir o pininho no tecido. Então, quer dizer então o seguinte, é bem antigo, essa ságio tinha mais idade, porque já tinha sido da mãe dela, já tinha uma boa idade, já tinha sido e ela queria bordar, porque o risco estava como se fosse para bordar a mão. Então, decidimos bordar. Então, olha aqui como é que eu decidi. Primeiro eu vou mostrar para vocês o trabalho. Eu disse para ela, então vamos, porque a toalha era quadrada, lembra bem? Quadrada, com crochê na borda. Então, esse motivo. Olha aqui, aqui é um xerox que daí ela fez e me deu, para eu apresentar para vocês. A minha aluna se chama Renata, tá? Olha aqui, ó. Aqui está, deixa eu ver, ó. Deixa eu mostrar, aqui está o trabalho feito, orientado por mim, alguns passos eu fiz para a Renata ver como que ele se fazia, mas o trabalho foi feito pela Renata, olhinha aqui, ó. Tá bom? Então, viu que lindo que ficou? Então, depois de bordar, desceu, Renata, se tu me deres o risco, eu até quero fazer um trabalho para o YouTube, para mostrar para elas como que se faz o diferencial também. Então, ela me deu. Pouca coisa foi modificada do original, alguma coisinha, porque ele já veio riscado. Mas, eu fiz alguma coisa diferenciada, olhem só. Tá bom? Então, aqui está, esse é o trabalho que a Renata fez e ela cheirou com o colorido. Então, o que é que eu decidi? Uma toalha de louça. Isso daqui vocês podem observar que aqui era uma toalha quadrada. Então, como eu sempre digo, a ideia do bordado eu trago e sempre falo para vocês que vocês podem colocar o trabalho 90% em qualquer outro tipo. Porém, observe-se, combinam, daí coloquem, tá bom? Olhem só, a barra, eu fiz uma barra recortada. Peguei um modelo de abacaxi, olhem só. Ó, fiz ela assim recortada, tá vendo? Eu tenho no meu canal que eu ensino a fazer esse tipo de barra. Olhem aqui, ó. Viu? Aqui está a barra. Claro, aqui a fatia é cortada, mas eu vou fazer ele só inteiro. Olhem. Então, certo? Ó, agora, olhem aqui, ó. A barra vocês viram. Vou também mostrar o molde da barra. Porque daí, eu fiz o molde de última hora e ficou esse daqui. E já várias vezes eu já fiz esse molde. Olhem aqui, ó. Estão vendo? Ó, como é que se faz o molde de barra? Apenas a metade da largura da barra. O que era? A largura do pano. Por exemplo, se o pano tem 52 centímetros, certo? Ele fica com 50, 52. O que é que eu faço? Eu pego uma folha de papel sulfite e olha. Olha aqui, ó, o que eu fiz. Até é uma reciclada. Olhem só. Eu desenhei. Vocês desenhem como querem. Pega, coloca a borda pra ficar bem retinha. A borda, por exemplo. Aqui é a folha de papel sulfite. Vocês colocam bem como se fosse esse aqui e daí vão desenhar. Ou coloca o molde em cima. Tá bom? Olha aqui, é bem fácil, tá? Redesenhos e se descobrem a fazer desenho, vamos fazendo modelos. Ok. Então, aqui tá aqui. Agora, deixa eu continuar pra vocês mostrando o material. Vamos passar pra lá. Hum. Tá bom. Eu já tinha o desenho. A Renata me deu aquele cheiro card colorido. O que é que eu fiz? Eu transferi para o papel cristal. Esse aqui é o cristal. Esse aqui é o cristal, aquele de folha. É 50 por 70. Tão vendo, ó? Ó, foi agora recente que eu fiz. Tá? E depois, que aqui eu já agora passei por cima, né? Mas antes eu passar por cima, porque ele tava bem lisinho. Eu cheiroquei, ó. Pra poder depois colocar na aba como unidade pra vocês. Cheiroquei ou ainda vou acender melhor? Tá? Olha aqui, ó. Aqui tá ele cheirocado. Então, esse aqui se tornou o original. Vou acender, vou assinar e, ó. Tão vendo? No tecido aqui, ó. Eu não, vocês sabem que eu não costumo riscar detalhes. Mas, eu risquei pra mostrar pra vocês, porque ele vai ser todo o trabalho incontornado. Então, é bom já estar exatamente riscado em como que é. Ó, porém, tão vendo que essa folha e essa daqui eu não risquei dentro. Porque ela é mais simples pra eu mostrar pra vocês como se faz. Ok. Agora, sempre me pergunto o que é que eu coloco embaixo. Neste caso aqui, como a sacaria, ela é ótima porque ela é firme, tá? Ela é um pouquinho fina, mas ela é firme. Depois que se lava, ela encorpa, fica maravilhosa. É um pano de fácil, ela é de aceitação. Por exemplo, como colocar no bastido? Ele é bom porque ele não estica, não dá de si. Ele não é molenga. E um preço muito bom este pano aqui. Então, olha aqui, ó. Porém, o que eu quero dizer é o seguinte, como ela é um pouquinho mais fina, vou colocar do avesso. Observa. Avesso. Vamos aqui. Ó. Vamos começar daqui, ó. Aqui, ó, tá a barra, tô observando? Tá cortando a frente. Bem, eu cortei um pedaço um pouco maior do que o desenho de entretela fina colante e colei. Olha aqui, ó. Olhem aqui, ó. Laicar e aqui, ó. Bem grande. Tá vendo? Querem ver como é que é? Olha aqui, ó. Ó. Ele tem o brilho. Então, aqui que eu já passei o ferro. Passo o ferro aqui pra ele colar. Não colei nas pontas, porque a finalidade da cola é aqui, ó. Lembrando que eu coloco que fique todo no bastidor. Olha isso, ó. Agora vamos ver, ó. Bastidor. Quer ver? Olha aqui, ó. Tá vendo? Sobra aqui e sobra lá e um pouquinho deixa. Quando é nesse caso, coloque todo que pegue, que sobe no bastidor, tá bom? Então, tá. Agora vamos para o bastidor. Gente, olhem bem como é que... Opa, caiu o bastidor. Olhem só como é que se coloca o bastidor. Ok. Porque a parte da tarraxa é o aro maior. Ele vai para o avesso do tecido. Olhem só. Vou levantar aqui, ó. Ó. Como eu vou fazer primeiro... Como não dá o trabalho todo, que é um trabalho maior, eu vou colocar... Centralizar aonde que eu quero começar. Eu quero começar nas folhas. Então, eu subo um pouco, ó. Espaço lá. Porque não trabalhem com o risco encostando na borda do bastidor, tá bom? Fica ruim. Coloquei lá. Coloco este aqui em cima. Olhem. E vai isso daqui, ó. Ó. Um pouquinho mais firme. Olha aqui, ó. Eu costumo fazer assim, ó. Vou girando e já vou também, ó. Pra mostrar pra vocês aqui, ó. Ou... Levanta e encosta o bastidor na barriga, que também se faz assim, e vai puxando. Se tiver muito largo, o que é que se faz? Tira, aperta um pouquinho mais e coloca. Outra coisa. O bastidor não pode estar extremamente apertado. Por quê? Tem o perigo, não na sacaria, mas em algum outro tecido. Perigo de quê? E da estria no tecido. O que é que é estria? É esticar o tecido, esgaçar. Daí o tecido acaba ficando perdido, porque fica com defeito. Tá bom? Então, um pouquinho mais frouxinho. Ajeita. Vai apertando e vai puxando o tecido, ó. Olhem aqui, ó. Observa aqui, ó. Ele tá firminho, tá vendo? Ele não tá balançando, ó. Tô batendo o lado do avesso. Outra coisa, ó. Vou virar do avesso. Olhem aqui, ó. Muito importante. Este aqui é o aro do avesso. Com o aro daqui, com o aro, ó. Com este aro, este de cima que fica no direito. E o aro do avesso. Estão observando? Ele tem que estar nivelado, ó. Tem que estar os dois retinhos. Olha aqui, ó. Ó. Certo? Porque senão ele não vai ficar bem firme, nivelado na máquina. Ok? Compreenderam? Então, aqui foi apresentando o nosso material. Desse trabalho desta semana. Um beijo. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. E se cuidem. E até. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.